O nosso amor terminou tão de preta Pois entre nós fiz amor temporal O nosso sonho que ia ser realizado Interescente teve um ponto final Eu que jurei que ia amar sinceramente Mas tudo foi para nós um desengano Agora não importa mais para nós dois Quando me quer, viro quanto eu me amo Nós sonhamos que viramos os travesseiros Para que nossos sonhos fossem iguais Mas acontece que sonhamos muito alto E se esquecemos de olharmos para trás E agora que o nosso amor morreu E que entendemos que fomos errados Não adianta lastimar a nossa sorte E nem falar sobre o nosso passado Foi nosso erro, o destino não tem culpa Vamos seguir cada palmo o seu caminho Pois nesta vida quem não sabe plantar flores Tem que correr como prêmio Tem que correr como prêmio muito espinhos Nós sonhamos que viramos os travesseiros Para que nossos sonhos fossem iguais Mas acontece que sonhamos muito alto E se esquecemos de olharmos para trás E se esquecemos de olharmos para trás E se esquecemos de olharmos para trás